Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente aqui da UCP na Cidade Oeste, estamos aqui diante do lago e hoje eu quero falar para vocês estudantes de medicina que as matrículas para agosto de 2000, segundo semestre de 2023 já começaram em fevereiro e as matrículas você pode efetuar a matrícula já para 2024, então já iniciamos as matrículas para 2024, quem se matricular primeiro já faz um planejamento melhor e tirando a dúvida dos estudantes, quem paga seis meses adiantado da faculdade, vocês vão ter um desconto de 15% na mensalidade e quem pagar um ano adiantado da faculdade UCP, da instituição UCP, um ano adiantado de mensalidade, ganha 18% de desconto na mensalidade, meus seguidores que estão vindo a família toda fazer medicina, a mãe com as filhas, todo mundo, fiquem sabendo que cada estudante que vier fazer medicina, que for parente, o parente tem um desconto de 12%, então ambos tem desconto de 12% na instituição, então isso é uma dica bacana, né? Quem também quiser fazer parte da liga atlética da UCP, fique sabendo que vocês também vão ter a oportunidade de ter um desconto na mensalidade, que eu acredito que chega a 30%, então segue no Instagram, a liga atlética da UCP e se vocês gostam de esporte, se inscreva na liga atlética da UCP e ganhe esse desconto também na faculdade de medicina mais querida do Paraguai, que é a UCP, então deixa esse like, compartilha o vídeo, já estamos aqui fazendo as matrículas, estou aqui representando aqui uma seguidora que entrou em contato, que está vindo com um marido que é militar junto com um filho de 5 anos, está vindo aqui para a cidade de Foz do Iguaçu, junto com a família, se mudando, estamos fazendo assessoria dela e fico sabendo que já pode sim fazer a matrícula para 2024 agora com a gente, em junho vamos começar já fazer as matrículas para os estudantes que já desejam garantir sua vaga no curso de medicina aqui no Paraguai e deixando o seu like e compartilhando o vídeo ajuda que o canal cresça cada vez mais, então aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz, deixa esse like, compartilha o vídeo e vamos que vamos fazer medicina na Cidade Oeste, tá bom?